João do céu, eu tive um sonho muito doido, você vai ficar muito viajado com o sonho que eu tive Foi bem assim, eu apareci em uma casa e eu tava dormindo Aí vinha Geisa e Lara Aí Geisa olhava assim pra mim e falava, eu acho que ela tá dormindo Aí Lara pegava e falava assim, não, ela não tá dormindo, ela tá fingindo Aí eu levantava e falava assim, olha você para de falar da minha vida Para de se intrometer na minha vida Para com isso, você é louca, para de ficar inventando coisa da minha vida Para de ficar se metendo, onde você não é chamada Aí diz que eu dava empurrão nela Aí ela vinha pra cima e me diz que eu pegava ela, me diz que eu batia em Lara Jogava a Lara no chão, pegava ela pelos cabelos e batia, batia, batia E foi um sonho muito louco, velho Eu pegava ela, batia e tal, aí depois que eu terminava de bater nela Eu voltava a deitar pra dormir Aí chegava a tia, te ajuda Aí ela falava que eu tinha batido nela, que eu tava fingindo que eu tava dormindo E aí, aí eu comecei a bater nela de novo Batia nela de novo Batia, batia, batia Aí eu falava assim, cadê sua capoeira? Cadê seu boxe que você treinava? Cadê? Bem assim, menino, foi muito louco Então, não Obrigado.